Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pistola aqui, porque sem pistola Sem pistola não dá, né? Olha aí, esse trouxa Ah, não, mano, os caras cagaram na minha tática aqui, velho Caralho, pera aí Aqui é o seguinte, vocês podem usar ali, ó Vocês atrair os caras pra lá E fazer aquele maluco lá de cima jogar dinamite, tá? É meio difícil você conseguir fazer isso Porque, tá ligado, o barato é louco Não, senhor Vai me chutar a bosta nenhuma, rapaz Beleza, então E você, você vai pra lá Trouxa Morre, corn Beleza Deixa eu dar um headshot naquele otário lá em cima já Quer dizer, naqueles otários Principalmente nesse arqueiro trouxa aqui Tem esse carinha com dinamite que a gente podia usar ele como tática pra matar os outros E tem esse carinha do pau de choque aqui Quando eu tenho... Ah Caralho, velho, me tem Agora eu me tem, mano Agora Eu me tem no headshot Pegar esse volvo de blue aqui Aparece pra subir, beleza Subindo aqui A gente pode pegar aqui Esse dinheiro Sussa Vamos subir, beleza Esquipar minha pistola aqui A gente vai ter que fazer a volta A gente vai sair lá naquele portão que tava fechado, tá? Já ia dar a máscara aqui Do gatinho, quer dizer Vai ter os caras aqui Então você recua Vai ter um barrilzinho aqui de gasolina Basta a gente esperar Vem, vem cá, vem Aí De preferência Deixa eles se aproximarem bem, tá? Não arrisca aí Porque senão você pode estourar E não vai matar todo mundo Aí é complicado Então aqui com o rifle aqui em cima Vai ter um carinha Alé Só observando Eu vi um outro cara ali embaixo Já correu já Trouxa Mete o chutão nele aqui rapidinho E vaza Eu não tô afim de matar esse otário aí Que geralmente não compensa, né? Eu tô com bastante munição Bastante dinheiro aqui, então Munição e dinheiro não vai faltar pra mim A não ser vida, né? Vida sempre tem aquele negócio Que você Se você tomar muito dano, né? E tal Beleza Vamos ver aqui Vou ter que combinar essas ervas aqui, mano Bruda aqui em cima mesmo E aqui vai vir dois carinhas de escudo Então se você Não, não deu Se você conseguir, mano Porque o rifle é o seguinte Ele vai atravessar Ele vai Ele vai Vairar um cara Você pode pegar o outro atrás, tá? Se conseguir, beleza Se não, se vaza aqui Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, beleza? Não precisa matar Não precisa matar no caso Eu, pelo menos aqui Tô cheio dos baratos aqui Então Foda-se, tá ligado? Caindo aqui Vamos voltar Aqui nessa porta Porque aqui vai ter uns itens, certo? A gente vai ter aqui Dinheiro, livro, ali Beleza Aqui essa maletinha Vai ter a última Não, não é a última Acho que tem mais um Coisinha do gato Certo? Aqui a munição do bagulhete E voltando aqui Onde a Ashley fez a cagada A maior história do leão Vai ter essa erva aqui Então a gente combina Onde a gente pode combinar E susta na mússia, cara Bata é louco, tá ligado? Vou ter espaço pra essa merda aqui Se eu recarregar a minha shot Que é provável que eu consiga Vamos ver Aê, garoto Então é o seguinte, galera É, eu tô Eu tô com Assim, às vezes eu não posso Vídeo que na verdade Aqui no canal A gente tem Nós vamos Uma meta pra cumprir Que é vídeo na terça E na sexta Certo? Ao meio-dia e meia Mas às vezes, galera Não dá pra mim postar, tá? Eu tento manter esse padrão aí Só que às vezes não dá mesmo Ainda mais nessa época De final de ano, tá ligado? É Que tem muita visita Aquela coisa toda Família, pá Entendeu? Então até que eu não me mudo O ano que vem Que ano que vem eu vou tentar Manter uma meta, entendeu? De postagem Ainda mais se eu pegar Uma internet melhor Eu posso postar vídeo Até quase todo dia pra vocês Por exemplo De segunda a sexta-feira, tá ligado? Só no sábado e domingo que não Então Se eu conseguir Isso ano que vem Vai ser da hora, tá? Depende se eu pegar Uma internet boa Caralho, velho Vai se fuder, mano Seu Puto do caralho Não, pô Ae, garoto Headshot E você, hein, cara Você Ah, com certeza, né, velho Ah, isso é óbvio Plaga nojenta Caralho, mano É muita plaga ultimamente Esse jogo, cara Tá foda, velho Tá foda, viu Tá foda É, beleza Aqui vai ter uma air Galera, acho que no Próximo vídeo A gente vai zerar Essa porcaria aqui Ok É Depois Resident Evil 4 Mais ou menos Nunca mais no canal Ô, meu ovo Do caralho Tô muito ruim, mano Que isso Você tá anubado demais, bens É, eu tô Depois disso aqui, galera Acho que eu vou fazer o segmento aí Daí o de mercenários Eu não tô com uma voia de fazer, não Tá? Mas eu vou fazer umas lives Como eu falei Se eu pegar uma internet boa No ano que vem Eu vou fazer live pra vocês Ok Resident Evil, assim Final de semana e tal Barata é louco Vocês devem curtir live, né Que live é uma coisa da hora Tá ligado Aí se você faz live Fica da hora Se puder eu vou fazer, tá Depende da minha internet Esse carinha aqui apareceu do lado Vão vazar aqui então A gente vai lá agora salvar o Leon Que ele tá levando Do Krauser lá Que é um covarde, né Precisa de ajuda de mulher Pra fugir Ó, vocês tão ouvindo lá o O pai de família rolando com o Krauser Aí se você subir aqui, meu amigo Você vai poder Ver a cutscene aqui Você pode pular tranquilamente Aí o Krauser tem que fazer Aquela gracinha toda máscula dele Tá ligado Você aperta o comando aqui Não vai errar Porque senão, né Se você errar, meu querido Aí o bagulho fica complicado Acabou o capítulo aqui, galera Quem quiser salvar Salva aí, beleza Vamos, acho que é o Que capítulo é esse aqui? Capítulo 5 Capítulo 5 Vai ser muito louco A gente tem que ir lá É, matar Matar o Sadler É, resumindo Que eu lembre Munição de rifle Aqui eu não tenho espaço Mas eu já sei como conseguir Um espaço bacana aqui Porque a gente vai fazer um barato Muito louco agora Aqui com o Mercador Vem cá, Mercador Vem cá, vem Não, cara Chega aí Chega aí Aqui a gente vai comprar A maleta maior Certo? Eu poderia estar vendendo ali O gatinho Só que eu não vou vender, tá, galera? Por quê? Porque eu não vou vender Porque o barato fica louco E eu vou vender depois Agora eu não tenho tempo Certo? Então se você comprar a maleta Aqui já tá mais que o suficiente Tem um carinha ali, ó Olha a cara de feliz dele, mano Matando esse cara aqui Pra ele não incomodar Você vai vir aqui Vai dar uma cutscene do JJ Vai vir um carinha de escudo ali Então se você conseguir matar ele rapidão Vai ficar legal, certo? Por quê? Se você não matar Vai ter ele e o JJ de uma vez Ok? Então você equipa a sua shotgun O JJ vai pular E você vai dar tiro na cara dele Até ele morrer Resumindo aqui Como é que vai ser Mais ou menos o processo, ok? É mais ou menos isso aqui, mano Que a gente tem que fazer Como a gente não tem Magnum A gente vai ter que usar a shotgun Ah, mas você pode usar o Riff Posso usar tranquilamente o Riff Tá? Tanto que é mais forte também Porém Eu tenho mais munição de shotgun Do que de Riff Então eu acho que vale mais a pena Você gastar a shotgun Do que o Riff Ok? Eu acho que aqui Uma carga de shotgun Dos 12 tiros aqui Deve resolver esse problema, tá? Se eu conseguir atrair ele pra cá Os carinha vão jogar bomba aqui Será, mano? Tem um carinha de bomba ali no fundo Não vai Tocar uma granada ali Já dá um puta dano Já mata os carinha que tão perto Que é o seguinte Tem que tomar cuidado Com essa porra aí, mano Se vocês chegarem perto aqui Vocês vão tacar a vida no vermelho, tá? Então muito cuidado Vem cá, ó Vem cá na fuça Esse otário morreu Morreu O problema é resolvido Vai deixar um sprayzinho aí pra galera Aquela coisa bacana Aqui dentro Vamos ver o que tem aqui Tem Não tem bairro Tem uma granada Ok Pra cá tem alguma coisa Pra de casa que não, né? Aqui vai ter esse bairrozinho O leitário sem outro Beleza, então É... Aqui em cima a gente pode subir, tá? Vai ter um carinha aqui em cima Só que eu não vou matar ele Porque não há necessidade Então eu só venho aqui Pega essa relicazinha que tem aqui, ó O Blue Eye ali Que já pode descer, beleza? Você, você, você mesmo, cara Você mesmo, seu delícia Ah Como eu já suspeitei, né? Se você tivesse jogado essa bosta no JJ Eu ia ficar agradecido Ai, ai, ai Caralho, hein, mano? Tá muito zoeirinho hoje, rapaz Olha aí Vamos acertar ainda esse arrombado, mano Enfia a cara aí Ô, meu ovo Errei Deixa eu chegar mais perto, seu otário Acho que o babaca joga aí também Vai se fuder Eu vou acertar as contas de perto com você então, seu otário Não, não é pra acender o negócio, não 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 é pra fazer isso, não, mano Caralho Partiu Partiu Porra Não dá pra passar ali por baixo, galera Ali por... Na minha direita Seu otário, aí Não Arrombado Joga essa bomba agora, seu inútil Joga aí Aê Filho da puta Aê, seu arrombado Quer vir aqui Não Não Você é burro, cara Que loucura Que loucura Caralho, mano É que tá vindo essa merda Esse cara nem não tá mais aqui em cima, não Porra Acho que morreu Eu até morri desse babaca Ok, vamos lá É... Tem uns carinhas ali Vão estourar já essa bosta Desse bairzinho É... Como eu falei lá por trás Não dá pra ir, tá Então vem aqui Pega esses bagulhete aqui Muito louco Que barato é louco É... Beleza Entrando aqui dentro Vai explodir a porta ali A gente não vai poder sair Então a gente tem que matar aqui Todos os inimigos Que vão cair aqui dentro Certo? Se a gente não matar A gente não vai conseguir sair E aquela porta Tem o bagulho piscando Muito louco ali Traz a bebida aqui Pisca Traz a bebida aqui Pisca 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 o tiro na cara Esse maluco aqui Nossa, mano Essa parte é muito chata, velho Caralho A parte mais chata do jogo É isso aqui, mano Bom, aqui o negócio, mano É você... É você aguentar Com esses caras aqui dentro, né, mano Não vai ter jeito Caralho Não nasce Não nasce Aê Tá pegando fogo aí, tio Você não pega fogo não, caralho Você tá no fogo Não pega fogo, cara Ah, não Não Que desgraça, mano Que desgraça Vai se fuder Tá gastando munição de rifle Nessa porcaria, velho É foda, viu É foda Não Filha da puta Sai Chuta essa galera Se tivesse mais granada Aqui, mano Caralho Também que Tem mais que você mate Na granada Vai vir mais Que nem vale muito a pena Com essa granada aqui, velho A não ser que Solta, cara Você é chato, hein, mano Desgraça Desgraça Pera aí Pera aí Que a minha shotgun resolve Essa merda Resolve rapidão, meu irmão Essa porra aqui Acho que demora uns 2, 3 minutos Pra abrir esse lixo Então só no headshot Que a gente tem que matar Esses caras aqui Mas se não matar Não vai ter como sair Então É isso aí Caiu a caninha de escudo Agora, né Pra ficar da hora Então tá com uma granada Nesse lixo, mesmo Que se foda Tá ligado Cara, como a granada Nesse jogo é útil, cara Se tivesse mais granada Isso aqui, mano Ia zerar o jogo Só na granada, cara Granada é muito forte Aqui, mano É A granada ia servir agora também, né Olha aí Morre Trouxa Caralho, velho Que chato, mano Esses otários É, caralho Não dá nem pra matar Na faca aqui, mano Se você vai matar Um, outro Acorda Pra se foder, viu Pra lá Vai, trouxa Ah, beleza Deve tá quase acabando Já Essa merda Faz meia hora Que eu tô aqui dentro Já E esses puto Não morre Maquinada Caralho, velho Não desvia Fodendo a munição Essa merda E a demora E a demora E a demora E a demora Fica aí, vai Fica aí, vai Troxa Você nem merece Minha atenção Seu otário Fica aí Que eu tô Plaga idiota Vai Babaca Beleza, então Vamos aqui Passar aqui Num bagulho Aqui Bagulhete Muito louco Essa parte Que é muito chata Muito chata Mesmo, cara Muito chata Granadinha aqui Sempre útil Vem aqui Abre o portão Pra gente passar Quem puder vazar Já pode vazar A gente pode descer Ali, tá? Pra pegar Os baratos Unidade lá em cima Naquele 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 negócio Pegando fogo Nisso Eu acho que dá pra subir Lá, mano Foda-se Eu não ligo Eu não tô precisando De item igual Então Foda-se Ó o vento Aqui Pegar aqui Esses itens Rapidão Não quero matar Esse cara aqui Que eu não tô Muito afim Deixa eu ver Se tem alguma coisa Não tem No meio ali Beleza Então podemos vazar Não tem que comer Nada Você não me comeu Nada Seu otário Nossa Coisa gay Beleza Vindo aqui É Vindo aqui A gente vaza Porque, né Nada aqui Ai, mano Ai, mano Essa parte tem muito arqueiro Muito arqueiro mesmo Quando eu falo muito Eu não tô exagerando Eu tô exagerando Sim, é muito É muito mesmo Quando eu falo muito É muito mesmo Eu tô exagerando Eu não tô exagerando Mas eu sei que tem Outro arqueiro Nessa merda Aqui já tem um Babaca Taca headshot Arqueiro é difícil Não ser plaga Então Pode matar Sem problema Nossa Quanta flecha Velho Vai ter que ser Mais rápido Que os caras Aqui, mano Babaca Do caralho Não chianta Olha Será que tem um cara Aqui, velho É Aí, ó Caralho Mira Cu Rombado Do caralho Mano Tem outro Ali embaixo Nossa, mano Tem muito Cara aí, velho Caralho Olha aí, mano Olha Filha da puta Nossa, velho Vai tomar no cu Apelar mesmo Seu lixo Da porra Fica Campeirando aí mesmo Vai, seu merda Pera aí Vamos vazar O melhor que você pode fazer Contra arqueiro É não ficar parado E aí Bom dia Tudo bem? Deixa eu pegar esse barrilzinho Aqui rapidão Tem bagulho aqui A gente pode vender depois Vem aqui Aqui atrás O JJ não vai vir Por enquanto Ó, ó, ó Pera aí Aê, garoto Se tiver arqueiro Ainda tem poucos Atrás desse otário Aqui Porque o JJ Já tá Já tá Já tá aqui, né Infelizmente Já tá aqui Já tá aqui Olha aí O que acontece Olha aí Olha aí O que acontece Olha o que acontece Usar esses ovos aqui Vai tomar tiro de doze na cara Seu panaca Seu otário Vai lá Seu lixo Perdeu o bonezinho Perdeu o bonezinho Perdeu o bonezinho Vai tomar Tiro de choque Na face Seu otário A gente tem que matar ele Tá, galera Se você quiser vazar Sem matar esse porco Não vai dar certo Tá A gente pode até pegar A alavanca ali Porém Vai aparecer O outro JJ Do outro lado Quando você tem que ir lá Fazer a mesma coisa Aí você vai se fuder Tá Então vamos ter que Obrigatoriamente Matar esses puto aqui Nossa Que bichinho Chato Hein Meu Deus do céu Você quer dois real Pra você sair da minha frente Seu lixo Você quer dois real Que é otário Morre aí Babaca Ligando a alavanca Aqui desse lado A gente vai ter que ir lá Do outro também Fazer a mesma coisa Ok Matei filha da puta Ali ainda Cara Beleza A galera me perguntou Por que eu tô pegando As munições De TMP Pela simples razão De que eu vou Comprar a TMP Tá Quando a gente for lá Matar o Krauser Eu vou comprá-la Por quê? Por quê? Porque o barato é louco Ah A TMP Ela é muito boa Contra o Krauser Tá Então Se você Comprar a TMP Ali Ó Já apareceu Seu otário Você vai conseguir Uma boa vantagem Contra o Krauser Eu não sei Que você também Curta matar na faca Tá ligado Mas Mas daí Cara E daí Mano TMP é boa Cara Vamos lá Se só esse otário Vem pra cá Um pouquinho Tá ligado Isso aqui Esse otário Toma tiro de shot Aqui na face Vai babaca Mesmo esquema Aqui Não dá pra chutar Esse otário É uma pena O cara é muito pesado Não é velho Esse JJ Aqui é mais da hora Que o JJ Do Resident Evil 5 Né mano Muito mais da hora Aliás Ou não Se bem Que o JJ Do R5 Mano Ele fuma charuto Então Esse Aquilo lá É mais legal Pensa do bem É aquele mais legal Mesmo Esse aqui Só tem esse Tapa olho Escroto Aquele bonezinho Escroto Dele também Né Mas Beleza Vamos pegar Esse Bogans Aqui Bogans Bom meu saco Do caralho Aí a gente já pode Abrir essa merda Aqui e vazar Tá Ah Deixa eu ver Se tem alguma coisa Ali Acho que não É Acho que não tem Mais nada aqui não Acho que não tem não Mano Deixa eu ver Do outro lado Munição de shotgun Aqui Dá pra passar aqui Dá Aqui tem alguma coisa Não tem nada Se não tem nada Beleza então Poder eu vazar Já galera É isso aí Tava quase chegando No final Aqui Agora vai vir Aquela parte Lá onde O cara explode Do Mike Lá e tal Aquele barato Loco lá Aquela bosta Mesmo Tá ligado Já tem um arqueria Me esperando ali Porra Vem cá Vem cá Vem É Eu não queria Eu não queria Eu não queria gastar Munição de rifle Mano Eu não queria Eu juro pra você Que eu não queria Se a gente não Matar esses dois Aqui Não vai ter jeito Não vai ter jeito Aqui em cima tem um Spine Spine Sei lá o que é Isso aqui Aí ó Aquela relíquiazinha Que combinando Lampião Pela que a gente Não tem o Lampião Vai combinar Se a gente não tem o Lampião Não vamos combinar Em nada Então né Isso aí Podemos ir embora Então Ali na frente A gente vai ter aquela Kutsen Lá do Leon Que agarra ele E tal O Leon Baitola Viadal Pulando aqui Vai ter munição Desse negócio Aqui de novo Já vou vender Nossa mano Como é cansativo Fazer vídeo Tipo um vídeo Acima de 20 minutos Você cansa pra caralho Cansa mesmo Cansa muito Beleza então galera No próximo vídeo A gente vai matar O Krauser Na frente Certo Esse barato aqui É Isso é nojento E Aqui atrás Uma ervinha amarela O Krauser Já me viu lá Eu vou só falar Com o Mercador Só que antes Claro A gente vai Combinar o barato Aqui ó No gatinho A gente pode vender Ele Beleza A gente não tem mais Muito o que comprar Tá Vai sobrar Dinheiro Aqui no final Nessa porra Mas claro Que vocês já vão Economizar dinheiro Pra comprar Chicago Typewriter Quando vocês Zerarem esse jogo Aqui Certo Aí vocês vão ter Que fazer o Assignment Ada Que é pra desbloquear Ela pra Ada Então beleza galera Com a TMP Aqui no próximo vídeo A gente vai matar o Krauser Ok Isso é muito mistério Vou ficando por aqui Muito obrigado A você que assistiu O vídeo Até o final São mais de 20 minutos De vídeo Então agradeço A você aí Do fundo Do meu pau Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou e Fui Tchau